Olá, eu sou o Armindo Ferreira e esse é o SBT News aqui no Digitalks 2023. A gente está com um estúdio aqui no Digitalks, entrevistando as pessoas que fazem os negócios digitais, a tecnologia e a inovação que vai fazer parte da vida de vocês muito em breve e já está fazendo, inclusive, é o caso do meu entrevistado aqui, que é o Júnior Miranda, que é CEO da Green V. Júnior, seja bem-vindo aqui ao estúdio do SBT News. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, estar com o SBT aqui. Estou à disposição para a gente falar um pouquinho sobre mobilidade elétrica, sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre a evolução dessa história dos carros elétricos. Então estou à disposição, obrigado pelo convite. Olha, Júnior, apesar de eu estar aqui em São Paulo, eu vim da região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, é uma cidade que já adotou aí vários transportes coletivos elétricos. Então a gente pode dizer que o veículo elétrico, seja o carro, seja o transporte coletivo, direto ou indiretamente já está fazendo parte da vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma, aliás, São José dos Campos é um grande case em mobilidade elétrica. Na época, a prefeitura, a gestão anterior, adotou realmente os carros elétricos, deu abertura e a guarda municipal, tem inclusive parceiros nossos como a BipBip lá, trabalhando com deslocamento de carro elétrico. Isso tem crescido demais, tem chegado novas marcas no Brasil, marcas chinesas, marcas europeias, novos lançamentos. Isso tem crescido ano a ano, tem dobrado esse mercado ano a ano, já faz bons anos, né? E é reflexo muito do que acontece fora do Brasil, inclusive, né? A gente vê Estados Unidos, Europa, China, aceleradíssimos, né? E isso está acontecendo no país. É, mas de uma maneira geral, né? A gente aqui no Brasil é um país ainda de uma cultura do carro, para no posto de gasolina, abastece. E aí quando a gente fala em carro elétrico, mobilidade elétrica, as pessoas têm muitas dúvidas e têm muitos mitos ainda, né? As pessoas querem saber se vai carregar o carro em casa numa tomada, como se fosse um celular, se vai ter carregador para todos os lados. É um trabalho, além do trabalho tecnológico, evidentemente, é um trabalho cultural importante de discutir sobre essas coisas, né? Totalmente, totalmente. Acho que é muito natural para as pessoas, elas olharem o carro como um carro normal, que vai num posto, que carrega num posto. Só que, na verdade, a gente está falando de uma nova tecnologia. E como toda nova tecnologia, ele traz novos paradigmas, novos padrões. Nesse sentido, pensando para o usuário que usa para si, na sua residência e tal, hoje no mundo, mais de 80% dos carregamentos de carro elétrico ocorrem nas casas, nas residências, nos condomínios, sejam cooperativos, sejam residenciais. Então, na prática, isso acontece, isso está evoluindo. E ele pode, sim, ser entendido como um iPhone. Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, quanto tempo para carregar? Oito horas? Não, cinco minutos. Você chega na sua casa, assim como o seu celular, conecta num carregador, no outro dia está carregado. Então, enfim, essa é uma experiência para o residencial, que faz total sentido. Por isso que ele expandiu demais nos centros urbanos. Agora, como o Brasil, como você falou, país gigante, o nosso desafio agora, além de suprir essa necessidade do dia a dia, de quem usa nos centros urbanos, é expandir também para as rodovias, expandir a infraestrutura. Para você ter ideia, hoje a gente instala mais de 100 carregadores por mês. Então, a gente está acelerado, e o Brasil inteiro, a gente está acelerado aí, provendo infraestrutura, que é uma dor do mercado, e cada vez mais a gente está trabalhando para sanar essa dor no mercado, que é carregador de carro elétrico. É, eu ia conversar com você sobre isso, né, porque as pessoas têm uma percepção de uma autonomia até um certo ponto limitada do carro elétrico, está mudando, claro, conforme a tecnologia avança, mas ela às vezes pensa assim, bom, para eu ir trabalhar, tudo bem, mas se eu quero fazer uma viagem para visitar um parente no interior, ainda tem esse problema de eu não sei onde eu vou carregar, como eu vou carregar. Então, estão sendo feitos investimentos nesse sentido, e as pessoas passam, então, a contar com mais opções de carregadores cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. A infraestrutura, ela está aumentando rapidamente. Hoje, a gente já tem quase 3 mil pontos de recarga, que a gente chama de públicos, ou, na verdade, são privados com acesso público. Isso está expandindo, e temos várias soluções para isso, né, e duas informações importantes, né, se antes a gente tinha veículos com 200, 250 quilômetros de autonomia, hoje a gente já tem com 500, 600 quilômetros, e, por exemplo, a Mercedes está para lançar um veículo, aliás, lançou, não está no Brasil ainda, com mais de mil quilômetros de autonomia. E, além disso, o outro lado é o desenvolvimento da tecnologia, né, acabou de lançar uma bateria, por exemplo, uma grande fabricante de bateria, que carrega 400 quilômetros de autonomia em 10 minutos. Ou seja, a tecnologia está avançando. E é uma cadeia complexa, né, quando a gente fala desse tipo de mudança, tem o fornecedor da pecinha que precisa se adaptar, tem a manutenção do mecânico, que vai ter que fazer, eventualmente, alguma manutenção rápida ali, deu algum problema na estrada, tudo. Então, quer dizer, é uma mudança que é gradual, e que impacta uma cadeia muito grande e complexa, né? Não, sem dúvida nenhuma. Calma, na verdade, na minha visão, tem três grandes setores que estão mudando completamente. Um é energia, porque você precisa de energia para o carro andar. Então, você tem uma bateria no veículo, embarcada no veículo, só aí já é uma mudança gigante, né? Então, é fornecer energia para essa bateria. Ok. O outro ponto é o setor automotivo, que é uma das maiores indústrias do mundo. Então, isso está sendo virado de cabeça para baixo. Então, é uma grande mudança que afeta todo mundo. E a outra questão é a tecnologia em si. Cada vez mais a tecnologia está avançando, inclusive de software, conectividade. E aí, juntando tudo isso, é o que a gente está vivendo, uma mudança gigantesca, uma transformação gigantesca que está acontecendo pouco a pouco em todo o mundo, na verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui no SBT News. Imagina, super prazer. Obrigado. É o SBT News do Digitalks 2023. O SBT News do Digitalks 2024. Obrigado.